A NASA começou oficialmente a busca por OVNIs. A Agência Espacial Norte-Americana nomeou uma pessoa para liderar o novo programa encarregado de rastrear objetos voadores misteriosos, mas recusou revelar seu nome. Na NASA, levamos muito a sério o processo científico e a segurança de nossa equipe. É por isso que não estamos divulgando o nome de quem ocupará a direção. Porque a ciência tem que ser livre. Ela tem que passar por um processo real, rigoroso e racional, e para isso a liberdade de pensamento é necessária. Algumas das ameaças e assédios têm ultrapassado os limites, francamente. A nomeação é o resultado de uma investigação independente sobre esta questão, liderada por um grupo de cientistas eminentes e especialistas aeronáuticos. O relatório divulgado nesta quinta-feira recomenda que a NASA desempenhe um papel de liderança em um esforço governamental para entender os fenômenos. Primeiro, examine como a NASA pode usar nossa experiência e instrumentos para estudar esses fenômenos de uma perspectiva científica. Em segundo lugar, mudar a conversa sobre esses fenômenos do sensacionalismo para a ciência. E para garantir que o que quer que encontremos, ou qualquer coisa que recomendamos, garantimos que essas informações sejam compartilhadas de forma transparente em todo o mundo. A NASA está bem posicionada para desempenhar um papel de liderança, graças às suas capacidades de satélite e outros recursos técnicos. Mas a agência ressaltou em seu relatório que qualquer descoberta de possível origem extraterrestre deve ser a hipótese de último recurso. Décadas de filmes de ficção científica e livros sobre alienígenas fazem o público rir de toda a situação e considerar a questão um tema de charlatões, o que explica em parte a decisão da agência de não revelar a identidade dos responsáveis.